CDs autorizados, a potência é aqui! CDs autorizados, a potência é aqui! Eu não te quero mais! Você que me deixou, agora deixa eu viver a minha vida em paz! Você que me deixou, agora deixa eu viver a minha vida em paz! Os Meninos do Oeste Você tá de mim, eu não te quero mais! Você que me deixou, você que vacilou, agora fica atrás! Você quis assim, agora quer voltar, agora é tarde demais! Você que me deixou, agora deixa eu viver a minha vida em paz! Você que me deixou, agora deixa eu viver a minha vida em paz! CDs autorizados, a potência é aqui! A potência é aqui! Você só fica me ligando, só fica insistindo pra gente voltar! Agora estou namorando, estou alinhançado, agora eu vou casar! Você só fica me ligando, só fica insistindo pra gente voltar! Agora estou namorando, estou alinhançado, agora eu vou casar! Você sai de mim, eu não te quero mais! Você que me deixou, você que vacilou, agora fica atrás! Você quis assim, agora quer voltar, agora é tarde demais! Você que me deixou, agora deixa eu viver a minha vida em paz! Você que me deixou, agora deixa eu viver a minha vida em paz! Você que me deixou, agora deixa eu viver a minha vida em paz! Agora estou namorando, estou alinhançado, agora eu vou casar! Você só fica me ligando, só fica insistindo pra gente voltar! Agora estou namorando, estou alinhançado, agora eu vou casar! Você sai de mim, eu não te quero mais! Você que me deixou, você que vacilou, agora fica atrás! Você quis assim, agora quer voltar, agora é tarde demais! Você que me deixou, agora deixa eu viver a minha vida em paz! Você que me deixou, agora deixa eu viver a minha vida em paz! Cílios autorizados, a potência é aqui! A potência é aqui! Os meninos do oeste Cílios autorizados, a potência é aqui! Cílios autorizados, a potência é aqui! Cílios autorizados, alerta para a outside! Cílios autorizados, a potência é aqui! Cílios autorizados, a potência é aqui! Cílios autorizados, o que o Fúlioaca é assim popularity em paz! E diz que não dá mais voltar, agora é que eu vou no bar Beber de noite, não te via sem parar, agora é que eu vou beber Beber de noite só pensando em você E pra cantar com a gente, nossos amigos, o Roseus do Luar Deixe com a gente, os meninos do Oeste, é uma satisfação cantar com vocês, hein Você foi embora e me deixou, e diz que não quer mais me ver Volta pra mim meu amor, não consigo viver sem você Você foi embora e me ligou, e diz que não vai mais voltar Agora é que eu vou no bar, beber de noite, não te via sem parar Agora é que eu vou beber, beber de noite só pensando em você Agora é com vocês, garotos Você foi embora e me ligou, e diz que não vai mais voltar Agora é que eu vou no bar, beber de noite, não te via sem parar Agora é que eu vou beber, beber de noite só pensando em você Estou namorando uma mulher que me amou A gente se ama, o nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Os meninos do Oeste Os meninos do Oeste No volume 10 Estou namorando uma mulher que me ama Estou namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Não sei o que eu acho Estou namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Estou namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Estou namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Estou namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Serviões Autorizados A potência é aqui! A potência é aqui! Os Meninos do Oeste Serviões Autorizados A potência é aqui! A potência é aqui! Você tá vendo aquela morena Que tá olhando pra cada janela Ela é bonita, linda e maravilhosa Se chegar primeiro é que ela namora com ela Você tá vendo aquela morena O nome dela chama Isabela Agora vamos ver quem primeiro vai chegar E vai conquistar pra namorar com a Isabela Só que você perdeu Só que você perdeu Só que você perdeu Quem chegou na Isabela Primeiro foi eu Só que você perdeu Só que você perdeu Quem tá namorando a Isabela Sou eu Só que você perdeu Só que você perdeu Quem chegou na Isabela Primeiro foi eu Só que você perdeu Só que você perdeu Só que você perdeu Quem tá namorando a Isabela Sou eu Você tá vendo aquela morena Tá olhando pra cada gemela Ela é bonita, linda e maravilhosa Quem chega primeiro é quem vai namorar com ela Você tá vendo aquela morena O nome dela chama Isabela Agora vamos ver quem primeiro vai chegar E vai conquistar pra namorar com a Isabela Só que você perdeu, só que você perdeu Quem chegou na Isabela primeiro foi eu Só que você perdeu, só que você perdeu Quem tá namorada a Isabela sou eu Só que você perdeu, só que você perdeu Quem chegou na Isabela primeiro foi eu Só que você perdeu, só que você perdeu Quem tá namorada a Isabela sou eu Só que você perdeu, só que você perdeu Quem chegou na Isabela primeiro foi eu Só que você perdeu, só que você perdeu Quem tá namorada a Isabela sou eu Só que você perdeu, só que você perdeu Quem chegou na Isabela primeiro foi eu Só que você perdeu, só que você perdeu Quem tá namorada a Isabela sou eu Os meninos do oeste Vou arrumar a minha mala agora Que nessa madrugada eu tô saindo fora Só sei que eu vou sair às quatro horas da manhã Nessa madrugada eu vou embora Vou arrumar a minha mala agora Que nessa madrugada eu tô saindo fora Só sei que eu vou sair às quatro horas da manhã Nessa madrugada eu vou embora Nós construímos a casa pra morar Mas nada adiantou nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós construímos a casa pra morar Mas nada adiantou nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós dois agora é só brigar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais voltar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais voltar Vou arrumar a minha mala agora Que nessa madrugada eu tô saindo fora Só sei que eu vou sair às quatro horas da manhã Nessa madrugada eu vou embora Vou arrumar a minha mala agora Que nessa madrugada eu tô saindo fora Só sei que eu vou sair às quatro horas da manhã Nessa madrugada eu vou embora Nós construímos a casa pra morar Mas nada adiantou nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós construímos a casa pra morar Mas nada adiantou nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais voltar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais voltar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais voltar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais voltar Os meninos do oeste Se você chegasse e voltasse pra mim Esta solidão teria fim Em duas palavras Dizer que me ama Não negue amor A quem te chama Não negue amor A quem te chama O meu coração desabitado Virou um deserto de ilusões Virou um deserto de ilusões Jogado no canto e açoitado Pelos lenda faz a solidão Os meus olhos são ases Que não param de chorar Pela falta de esperança Pela falta de esperança De pra mim você voltar O meu peito solitário Devastado pela dor Hoje sou miragem desse amor Se você chegasse e voltasse pra mim Esta solidão teria fim Em duas palavras Dizer que me ama Não negue amor A quem te chama Não negue amor A quem te chama O meu coração desabitado Virou um deserto Virou um deserto de ilusões Jogado no canto e açoitado Pelos lenda faz a solidão Os meus olhos são ases Que não param de chorar Pela falta de esperança De pra mim você voltar O meu peito solitário Devastado pela dor Hoje sou miragem desse amor Se você chegasse e voltasse pra mim Esta solidão teria fim Em duas palavras Dizer que me ama Não negue amor A quem te chama Não negue amor A quem te chama Não negue amor Não negue amor Marcos Eves Da rádio 98FM Em Brejo Em Breja Holândia Bahia Arruma Arruma o quarto direitinho Coloque espuma Coloque espuma na banheira Depare com muito carinho A camisola vermelha Um chapéu O chapéu O chapéu O chapéu O chapéu O chapéu O chapéu Yeah Se você não se lembra de mim, sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não impedir, daqui meia hora eu estarei do seu lado Tô levando na minha bagagem, um punhado de amor e paixão Tô maluco pra te ver, tô tentando te esquecer, me espere no portão Arruma o quarto direitinho, coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho, a camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima, e um batom de framboesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Arruma o quarto direitinho, coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho, a camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima, e um batom de framboesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Os meninos do oeste Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Diana partiu, me deixou só Vivo largado, vivo largado, só no goró Volta Diana, volta pra mim Quero você, só você quero sim Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Diana partiu, me deixou só Vivo largado, só no goró Volta Diana partiu Volta Diana, volta pra mim Volta Diana, volta pra mim Quero você, só você quero sim Volta Diana, volta pra mim Volta Diana, volta pra mim Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, dia e noite até morrer Se tu não voltar, não sei mais o que fazer Se tu não voltar, nem sei mais o que fazer Volta Diana, volta pra mim Volta Diana, volta pra mim Volta Diana, volta pra mim Morrer Os meninos do oeste Tô cansado de viver de solidão Pode logo anteciper o juízo Você me satisfaz Te amo demais Vem ficar comigo Vem ficar comigo Traz o seu sorriso Que eu tanto desejo Quero lhe abraçar Eu vou me afogar Com seus doces beijos Vem minha paixão O meu coração Só chama o seu nome Volta pra mim Não faz assim Te amo, te amo Volta pra mim Não faz assim Te amo, te amo Tô cansado de viver de solidão Pode logo anteciper o juízo Você me satisfaz Vem minha paixão Vem minha paixão O meu coração Só chama o seu nome Só chama o seu nome Volta pra mim Não faz assim Te amo, te amo Volta pra mim Não faz assim Não faz assim Te amo, te amo Volta pra mim Volta pra mim Não me deixa assim Não me deixa assim Meu amor O meu coração te chama Oh, Susana Volta por favor O meu coração te chama Oh, Susana Volta por favor O meu coração te chama Oh, Susana Alô O meu coração Eu fiquei sem Eu fiquei sem entender O meu coração O meu coração te chama Oh, Susana Oh, Susana Volta por favor Oh, Susana Oh, Susana O meu coração te chama Oh, Susana Volta por favor Volta por favor O meu coração te chama O meu coração te amo Oh, Susana Oh, Susana Oh, Susana O meu coração te chama O meu coração te chama Oh, Susana Oh, Susana Oh, Susana O meu coração te chama 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 Os Meninos do Oeste É noite, é fria, é madrugada Eu estou aqui Tô pensando em você, mulher Essa vida Essa vida sem você Confesso não tô com nada Sou mais um perdido Correndo nas madrugadas Uh, eu estou sofrendo Estou ficando louco Louco de saudade Estou sofrendo A culpa é sua Estou ficando louco Estou ficando louco Eu sem você Eu sem você, mulher Eu não tenho paz Estou ficando louco Estou ficando louco Estou ficando louco Estou ficando louco 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 de saudade Estou sofrendo A culpa é sua Estou ficando Estou ficando louco 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 Com grande delicadeza, o meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono da rainha da beleza Foi o dia mais feliz que meu coração sentiu Ao ver o mundo encantado, de repente destruiu Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio Parei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar água, então triste ela pediu Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho, na estrada eu encontrei Quando eu acabei de ler, emocionada eu fiquei No bilheto ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, o golpe que eu te dei Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei Me procure por favor, quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placa, mas vou dar a descrição É branca e tem uma loira, chamosa na direção Dou o carro de presente, pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro, já dei absorvição Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Os meninos do oeste Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra partar bezerro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E o pomaro onde as aves cantavam O coberto pra guardar o vilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no palho Uma espiga de milho eu pegava Debolhava e jogava no chão No estante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canzis Encostado no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai é gritando com os boi E seu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazenda cercada Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu a meu lado A lavoura virou clonião E acabou-se meu rei encantado Hoje ali só existe três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade E um tempo bom que já se for Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Alô, nação corroseira Corrosão do início do dia Repertor de pegada Por aqui o velho Itaon Grande composição Meu grande parceiro Vilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil 9 Minha Métor Rosso Plení Corrosão Leilício Dias Repertor de pegada O velho Itaon Eu penso que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins Estão gravando na memória Não errei a suja mais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Com a minha família em Tocantins Não foi tão fácil A nossa filha aqui no show O Rosso Lanício aqui O repertório de pegada Porque o velho Itaon Estúdio Vai ter um top E o Mar Ferreira O potência do Tocantins É show meu patrão É esse que faz a festa Alô, Minas Gerais Nem se o tivesse O velho Itaon Não penso que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins Estão gravando na memória Não penso jamais Eu fui buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Filipe o show Balançou meu patrão Eita, repertório de pegada Só pra balançar se ao vivo Estúdio Vai ter um top Composição E o Mar Ferreira O potência do Tocantins É show, vai É esse que faz a festa Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Pelo fio do Olimpíada Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer E você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu estou aqui, na mesa de um bar Tentando te esquecer, tentando superar Mas você não sai, da minha mente E o meu coração, é independente Momentos que passamos, junto Você é a dama e, o vagabundo Olhar e troca de olhar, amor e troca de amor Vão viver feliz, em um jardim de flores E com o tempo eu vou, e superar Embriagado estou, na mesa de um bar Eu sei que o coração, vai doer Ele só pensa em você, ele só pensa em você Meu amor, meu amor Eu estou aqui, na mesa de um bar Tentando te esquecer, tentando superar Mas você não sai, da minha mente E o meu coração, é independente Momentos que passamos, junto Momentos que passamos, junto Você é a dama e, o vagabundo Olhar e, o vagabundo Olhar e troca de olhar, amor e troca de amor Vão viver feliz, em um jardim de flores E com o tempo eu vou, e superar E com o tempo eu vou, e superar Embriagado estou, na mesa de um bar Eu sei que o coração, vai doer Ele só pensa em você Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor